Olá, meus Ludimilos psicopatos do planeta Gaia. Eu sei que vocês tomam muita Gaia. Ha, 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 ha. Mudando de pau pra cacetete, tô gravando esse áudio para me desculpar com vocês. Peço desculpas pela inteligência artificial que tem dublado os vídeos do canal. Ela simplesmente não consegue falar Estados Unidos quando o nome desse país está abreviado com a sigla EWA. Parece que a IA já veio com demência de fábrica. Dito isso, vamos ao vídeo. Temos alguns recursos e, aliás, não podemos replicá-los. Não temos ideia da intenção. Presumir que são amigáveis ou hostis não há dados suficientes. Elizondo diz que o Pentágono se interessava pelo impacto dos UAPs em pessoas, principalmente militares. Há relatos que provam que nem todas as interações são benignas ou pacíficas. Algumas pessoas saem apavoradas. Algumas pessoas saem feridas. Há militares americanos. Há pessoas com 100% de incapacidade pelo governo do Zeri, famous EWA, devido a uma interação com o UAP. E está documentado, aliás, pelo governo do Zeri, que era a EWA, devido ao seu envolvimento no incidente. A administração de veteranos concedeu benefícios de invalidez ao aviador John Burroughs. Por ferimentos no coração e olhos, ele alega ter sofrido durante o famoso incidente UAP de 1980 na floresta de Randlicham, Inglaterra. E Elizondo diz que isso é apenas a ponta do iceberg. Em suas investigações de UAP, você encontrou evidências de supostos sequestros de humanos por seres não humanos? Encontramos informações sugerindo que pessoas tinham coisas inseridas em seus corpos sem sua aprovação. Então, pessoas foram levadas de suas casas no meio da noite e tiveram coisas implantadas nelas. Algo colocado dentro do corpo delas. Algo invasivo, certo? Algo que não foi colocado lá com permissão delas para fazer alguma coisa. Você já viu um desses implantes, não é? Eu tive acesso a algumas coisas muito interessantes. Esta foto, ele diz, mostra uma dessas coisas interessantes. É supostamente uma amostra biológica removida de um militar do Zinewa e enviada para análise. Isso é possivelmente um implante alienígena. Bem, se olhar, há um pedaço do chip saindo e o que parecem ser fibras se movendo sozinhas. Então, parece que esse chip, ou seja lá o que for, está encapsulado por algum material biológico. Isso não poderia ser algo biológico, microbiológico ou parasitário? Bem, certamente o exterior parece ser algum tipo de dispositivo de camuflagem. Em essência, você tem um objeto estranho, que de fato era. É um objeto metálico lá dentro e parece estar encapsulado por algum tipo de material biológico. Como sabe que não é só um pedaço de metal que alguém bateu num prédio? Bem, neste caso, isso se movia sozinho. Tinha atividade metabólica própria e aterrorizou um médico. Mas os UAPs sequestram pessoas aleatoriamente ou são atraídos por certos indivíduos. Elizondo diz que pesquisas revelaram um padrão intrigante nas experiências de UAP numa parte fascinante do cérebro. Esta é uma parte do cérebro conhecida como putamen caudado, uma região muito específica. É responsável por várias funções e alguns especulam que pode incluir precognição, mas certamente intuição. Intuição, sem dúvida. Elizondo diz que o putamen caudado é maior em pessoas com supostos poderes psíquicos, chamado de visão remota, pelo governo. E quanto às pessoas que tiveram experiências com UAPs, muito interessante. A mesma coisa. E não sou eu dizendo isso, são médicos e cientistas. O imunologista de Stanford, Dr. Gary Nolan, tem pesquisado esse tópico. Embora suas conclusões não sejam definitivas, existem duas teorias em estudo. Uma, que pessoas com putamen caudado naturalmente grande podem atrair UAPs como uma antena. Outra, que encontros com UAPs em pessoas normais fazem essa parte do cérebro aumentar. E há muita informação que comprova essa morfologia real no cérebro humano. Elizondo diz que pessoas com putamen caudado melhorado podem ter dom para visão remota e contato com UAPs. Isso é importante, pois é fato que o Pentágono se interessa por visão remota para fins militares. Na gíria, chamavam isso de espionagem psíquica. Havia um programa no Sinupro Miesio chamado Stargate. Eles recrutavam jovens soldados e civis e os treinavam.